Ainda sobre tirar as fraldas da criança, muitas perguntas sobre esse tema. E aí eu pensei nos três principais erros de quando a gente está tentando ensinar a criança a fazer o xixi ou o cocô no lugar certo. Um erro que acontece muito é forçar a criança a ficar sentada no vaso. Sabe quando a criança grita, quando a gente coloca ela sentada, que ela já... Ah, não quero ficar! Muitas vezes os pais me falam, meu filho não fica nem sentado. Então a primeira coisa que a gente precisa é ensinar a ficar numa boa ali, relaxado, porque se a criança não estiver bem, ela não vai conseguir soltar o esfíncter. Quando a gente está numa situação de estresse, geralmente é o oposto que acontece, é uma tensão. Segundo o maior erro dos pais e dos profissionais que estão trabalhando com desenvolvimento infantil e participando do desfraude da criança, falar que ficou triste com ela, punir, falar que não gostou, falar que não foi legal ela ter feito aquele xixi e cocô na calça, que aquilo, ó... A mamãe não vai falar com você, você não vai ganhar, tá agora tal coisa que a gente tinha combinado, eu não vou mais te levar pra passear. E a gente dá esse tipo de consequência. Primeiro porque punição não funciona pra ensinar comportamentos adequados e tem uma série de efeitos colaterais. Se adiantasse, seu filho já teria feito só xixi e cocô só no vaso, porque com certeza a gente já usou desses recursos. Então não funciona, não faça mais e faça o oposto, que é o erro número 3. Não esqueça de dar prêmios, de dar reforçadores. Nós temos grande dificuldade de dar prêmios pra criança, pra comportamentos adequados, porque na nossa mentalidade, pra quem foi criado aí na mesma geração que eu, como que nosso cérebro pensa? Ah, fez o xixi e o cocô no banheiro? É um comportamento certo? Não fez mais que a obrigação. É assim que tem que ser e pronto. Eu vou punir quando fizer o errado e não valorizar quando fizer o certo. E esse é o terceiro maior erro. Então, vamos usar prêmios, reforço positivo, uma coisa muito legal. Pega alguma coisa, ou alguma comida, ou algum brinquedo que a criança goste muito e tira dela durante o dia. Guarda só pros momentos que ela conseguir, através desse super esforço, ou ficar sentada no vaso, se você ainda não conquistou o passo número 1, ou pra quando ela fizer ali o xixi ou o cocô. Dá esse prêmio, que não pode ser um prêmio que ela já nem ligue mais de... Se ela já teve 10 vezes no dia, ela não vai ligar mais nem um pouco. Tem que ser alguma coisa especial. Faça a maior festa. Dê atenção, brinca, olha pra ela, faz cócega, dá uma enxurrada de atenção pra ela ali nesse momento e não dê atenção. Então, o que fazer no número 2, né? Que é quando eu pedi pra vocês não punirem, não falarem que estão chateados, simplesmente não falem nada. Quando a criança errar, quando a criança fizer na calça, simplesmente ajude ela a se trocar com o menor contato possível, com a menor atenção possível. Pede pra ela ajudar a limpar, faz tua parte ali, não precisa nem ficar brava e nem ficar feliz. Tenta ficar o mais neutro possível. E não esquece do passo número 3, que é dar um prêmio. E isso incentiva, valoriza o esforço que ela teve. Muitas vezes a gente esquece, ou a gente tá na correria do dia a dia, ou a gente pensa, mas fiz 10 vezes errado. Uma que faz certo, tenho que premiar. Sim, precisa, porque é assim que o cérebro vai associando. Ah, entendi. Então, todas as vezes que eu consigo fazer esse controle tão grande, vir até aqui, fazer esse passo a passo, é complexo pro cérebro fazer um xixi, um cocô no banheiro, não é tão simples assim. Todas as vezes que eu consigo fazer esse conjunto de comportamentos, é melhor pra mim. Eu ganho coisas, eu ganho atenção. Então, o cérebro vai começar a mudar algumas conexões pra até chegar no momento que essa criança consiga fazer totalmente ali dentro do banheiro. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Compartilha, se inscreve e dá um joinha. Um beijo grande. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.